Bom, então finalmente acabou tudo o que a gente tinha para ver sobre linguagens livres de contexto. Então esse vídeo aqui é para a gente ter um lembrete e discutir mais algumas coisinhas sobre elas e finalizar esse assunto. Por definição, elas são aquelas geradas por gramáticas livres de contexto, né? E por equivalência, porque a gente viu um teorema que mostra que também são aquelas reconhecidas por autômatos com pilha, certo? A gente viu que todas as linguagens regulares também são livres de contexto, então a gente consegue representar os mesmos problemas que antes, mas a gente também consegue representar alguns problemas novos, um pouquinho mais complexos do que o que a gente consegue representar com linguagens regulares. Então, por exemplo, as cadeias de A vezes C, onde eu tenho uma certa quantidade de As, uma certa quantidade de Bs, e a quantidade de Cs e a soma disso, isso é uma linguagem livre de contexto, né? E essa linguagem está relacionada com um problema de decisão relacionado com soma, né? Eu quero saber se dois números, se um terceiro número é a soma desses dois, então basta que eu procure a cadeia que tem a quantidade de As do primeiro número, a quantidade de Bs do segundo número, a cadeia que vai estar lá vai ter a quantidade de Cs que é a soma. Então, o terceiro número vai ser essa soma se aquela for a quantidade de Cs que eu tenho naquela cadeia, certo? Então, eu consigo dizer sim ou não para esse problema simplesmente procurando se uma cadeia existe lá na linguagem ou não. A linguagem das cadeias que são palíndromos, em cima do alfabeto ABC até Z, está relacionada com o problema de decisão para verificar se uma cadeia, se uma palavra é palíndromo, né? Então, se a minha palavra é palíndromo, ela está nessa linguagem, então basta fazer uma busca, né? Se ela existe nessa linguagem aqui. As cadeias que têm parênteses balanceados, elas estão relacionadas... Essa linguagem, né? Está relacionada com o problema de decisão para verificar se uma certa expressão é válida. Então, se você tem uma expressão com números e você joga fora todos os números e símbolos que tem ali, você vai ter só parênteses. Essa expressão vai estar... Foi descrita corretamente, né? Pelo menos com relação aos parênteses, se ela estiver naquela linguagem ali. E a linguagem que contém programas sintaticamente corretos na linguagem C? Então, eu tenho funções, eu tenho dentro dela uma sequência de comandos, que pode ser um monte de if seguido de outros ifs e dentro deles tem comandos de laço. Esse tipo de linguagem é livre de contexto e ela me ajuda a decidir se um código, um certo código é válido. Ela me ajuda a responder esse problema. Eu tenho um código em mãos, ele é válido? Vai estar dentro dessa linguagem. E por fim, em cima de gramáticas livres de contexto, né? Que é o principal formalismo que a gente tem para linguagens livres de contexto, a gente consegue facilmente responder esses problemas de decisão. Decidir se uma certa gramática gera uma dada cadeia. Eu consigo criar um algoritmo, um programa, que, dado uma gramática e dado uma cadeia, verifica se essa gramática gera essa cadeia. Eu também consigo decidir se a minha gramática gera alguma cadeia. É fácil criar um programa, um código, né? Em Python, como eu tinha feito antes, que verifica esse tipo de coisa. Decidir se uma linguagem de uma certa gramática é finita. Também é algo fácil. Mas tem muita coisa que é difícil de fazer em gramáticas livres de contexto. A gente vai discutir isso em umas aulas bem mais no final do curso. E aqui está onde a gente parou nesse momento. A gente sabe que a gente tem um conjunto de todas as linguagens do universo. Tem linguagens que não são livres de contexto. 0N, 1N, 2N, por exemplo. Não é livre de contexto. Mas tem várias que são livres de contexto e também não são regulares, né? Só que também tem várias que são regulares. Então, é nesse ponto que a gente termina a discussão sobre esse tipo de linguagem aqui que são bem mais simples, tá? Nosso próximo conteúdo agora já vai envolver máquinas de Turing. E aí O que é isso?